Olá, Mayara, tudo bem? Então, quando eu pensei em atuar como consultora, eu comecei a fazer uma pesquisa, porque eu queria saber como é que funcionava, onde eu poderia atuar, enfim. E foi então que eu encontrei o seu livro. Adquiri ele e comecei a fazer leitura. E foi através do seu livro que eu dei o pontapé inicial, porque nele está escrito o passo a passo de como eu posso fazer consultoria, serviços de alimentação, você conseguiu trazer de uma forma bem simples e bem didática, que facilita, a gente consegue colocar em prática, por exemplo, o Manual de Boas Práticas. Tem todo o passo a passo detalhado, você conseguiu transformar as coisas de uma maneira mais simples. E isso facilitou a minha vida, eu me senti mais segura para atuar como consultora, e hoje eu digo que o seu livro é uma enciclopédia para mim, porque sempre que eu tenho alguma dúvida ou quero conferir alguma coisa, é sempre nele que eu penso em fazer as consultas, e eu só tenho que agradecer, porque foi através dele que eu comecei a atuar como consultora. Então, muito obrigada, Mayara, estou aguardando as próximas edições, os próximos livros aí. Até mais, tchau! Tchau!